Sobre o TripBikers, que é a ideia que a gente teve, que a princípio ela é uma agência de viagem para um segmento bem específico, que a gente vai falar já já. Em uma frase, então, a nossa frase de efeito é de oferecer uma experiência completa e única em cima de uma moto. E a nossa proposta de valor, ela gira em torno, como a frase já disse, de oferecer pacotes de viagens voltados para o nosso público, para o nosso mercado algo, que é o mercado de quem gosta de fazer viagens de moto. Geralmente viagens vão fazer expedições, por exemplo. E em segundo plano, mas obviamente não menos importante, a empresa também vai atender aqueles que gostam de moto, que gostam de viajar, e que não unem essas duas experiências, ou por não terem dinheiro para comprar uma moto mais cara, uma moto mais preparada para viagem, ou por simplesmente não terem moto, mas se identificam com o tema, se identificam com esse meio de transporte. E a gente vai oferecer essa experiência de fazer essas viagens em motos grandes, em motos preparadas, caso essa pessoa não consiga. Então, as nossas oportunidades que a gente enxergou de negócio são pelo seguinte, por a questão de burocracia, favelada e planejamento, de fazer uma viagem dessa, que é uma viagem complicada, e também hoje os serviços que a gente identificou no mercado, eles oferecem algo mais ou menos parecido com o que a gente está propondo, mas eu vou explicar porque o nosso se diferencia. A questão da falta de segurança também, considerando especificamente o Brasil. E também, em uma outra oportunidade que a gente identificou, é que o público com o qual a gente vai trabalhar é um público que tem alto poder de compra, então o custo alto dessa viagem não vai ser um impeditivo. A gente tem dois exemplos dessas oportunidades que a gente identificou. Um é o Fernando, do nosso grupo, ele anda de moto e conhece, tem os amigos dele, motociclistas, que explicou dessa questão da segurança, que é um obstáculo muito considerável, a partir do momento que você quer fazer uma viagem dessas. E também o Guilherme entrevistou o sogro dele, que já fez muitas viagens de moto, quando ele era mais novo, dizendo que essas viagens dependiam muito de indicação de locais onde eles iam se hospedar, ou de locais simplesmente para visitar, de locais para guardar a moto. Por exemplo, ele contou para a gente que, em uma viagem que eles fizeram para Campos do Jordão, eles guardaram as motos dentro de um restaurante, que as motos não podiam pegar sereno. É... É... Estou preocupado com o que ele vai se divertir, o que ele vai ver e ficar ansioso até o dia de viajar. É... Vai ser uma viagem... Vão ser tipos de viagem altamente customizáveis, que a gente vai citar já já aqui. É... Com tudo planejado, com parada, com hotel, com restaurante, com combustível, com carro de apoio. Enfim... É... A questão da oportunidade que a gente enxergou também, é que apesar desse mercado de motos de luxo, que é o mercado de motos com motores a partir de 500 cilindradas, ele ser pequeno, ele representa mais ou menos 4% do mercado total de motos no Brasil. Ele é um mercado que não só tem um tiquete médio alto de compra, mas que, por mais que o preço das motos ele varia num espectro muito grande, mas ainda assim são motos caras, variam de 20 a 155 mil reais. Então, de novo, é um público que não se importa e gosta de customizar e gosta de, digamos, brinquedos novos e tal. Esses são os pacotes que a gente vai oferecer, eles vão desde o simples aluguel da motocicleta para o cara fazer um passeio, até o pacote completo, como eu falei agora há pouco, de viagem com... Você vai fazer uma viagem com o seu amarelo, com a sua mulher, vai ter hotel, vai ter restaurante para parar, vai ter lugar para visitar, vai ter carro de apoio, vai ter peça sobressalente, equipamentos, caso seja necessário, variando aí num preço de mais ou menos 300 reais só pelo aluguel da moto, até por volta de 10 mil reais pela viagem completa, envolvendo aí passagem de avião, hotel, enfim. As opções que o nosso consumidor vai ter vão ser mais ou menos bem intermináveis, eu diria. O nosso modelo de negócio, então, a gente vai ter receita a partir das vendas dos pacotes. Como eu falei, a nossa precificação é essa. Ela varia muito conforme o que o nosso consumidor vai escolher para viajar. E o nosso relacionamento com os clientes, a gente vai ter as redes sociais oficiais da marca TripBikers. A gente vai ter o embaixador da marca, que a gente escolheu, o Olivier Anquier, que, além de chefe de cozinha, faz viagens de moto. E, portanto, é uma pessoa da qualidade. Obrigada. 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 Obrigada.